Boa tarde, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como baixar o Windows 10 Game Edition O link vai estar na descrição, vocês precisam ter o torrent instalado, se não tiver, vocês Entra aqui ó, botar aqui torrent, primeiro link, abrir, você vem aqui, baixar o torrent clássico Clica aí, vai baixar automaticamente, vamos lá agora, vocês vêm aqui Melhor opção, ó aí Ela tá baixando Aí vocês vêm aqui, baixar o ativador também Vocês clica lá, vai aparecer Só vocês clicar aqui e vai baixar, eu não vou baixar porque eu já tenho Então, não precisa Voltando aqui pro vídeo Quando terminar de baixar, vocês vão ter que ter um programa pra emular no pendrive, né, a imagem Olha aí, vai baixar assim ó, a imagem Aí vocês vão ter que ter um programa, eu vou mostrar pra vocês um programa pra vocês Fazer isso Programa bem facinho de usar, se chama Rufus Rufus Eu vou pegar um pendrive e vou fazer pra vocês verem Sim, você pode clicar sim nessa opção aqui, nada a ver não Vou dar uma pausada aqui enquanto termina de baixar pra vocês verem como funciona Agora aí eu volto Então galera, voltando com o vídeo, terminou de baixar aqui Aí como vocês podem ver Agora eu vou colocar um pendrive aqui A gente vai emulando a imagem Vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês o Rufus Que já tá aberto aqui Aí vamos aqui ó Selecionar Selecionou aí Agora eu vou pegar um pendrive Fez plugo o pendrive no computador de vocês aí Seleciona 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 Igual mostrei E Já reconheceu o pendrive E reconheceu aqui Vamos lá E a mensagem avisando que vai eliminar todos os arquivos E a mensagem avisando que vai eliminar todos os arquivos Vou parar um vídeo aqui um pouco Enquanto termina Enquanto terminar eu volto Então galera, vamos Tamo indo pro fim da instalação aqui do programa No Windows na verdade Então galera Terminou aqui ó Vamos fechar agora Vamos lá no pendrive Aqui Vamos aqui É Olha aí Ela tá autoexecutada Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui Quem gostou se inscreva aí Deixe seu like Comenta no vídeo O que vocês querem que eu coloque aí Eu coloco Beleza? Obrigado Até a próxima E aí Tchau, tchau.